Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Unicred Visa Infinity. Muitos pedidos no canal para que eu falasse do cartão, porque faz tempo que a gente não fala desse cartão e houve aí uns rumores na internet do pessoal falar que ele não está valendo mais a pena e tal. Nós vamos falar desse assunto e tentar mostrar para vocês os benefícios que o Unicred Visa Infinity tem. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, para quem não sabe, o Unicred Visa Infinity é uma cooperativa de crédito e eles trabalham com a modalidade Black Infinity, Mastercard Black e Visa Infinity. Para que você entenda, Mastercard Black vem o Black voltado à marca Mastercard. Visa Infinity, no caso Infinity, vem da marca Visa, tá? Só para deixar vocês cientes que muita gente fala, ah, eu tenho um cartão Black, porque é um cartão Infinity, né? O Black, ele remete ao Mastercard, o Infinity remete à Visa, tá? Só para deixar claro para vocês essas duas modalidades. E no caso do Unicred, eles trabalham com as duas modalidades, Mastercard Black e Visa Infinity. Sendo o Visa Infinity do Unicred, duas cores. O Visa Infinity na cor preta e o Visa Infinity na cor champanhe, tá? Como se fosse duas modalidades diferentes do cartão, né? Mas, na verdade, só muda a cor. É igualzinho a Elo Diners. O Elo Diners tem o Elo Diners branco off-white, igual o Danilo está mostrando para vocês, o branco off-white e o Elo preto, tá? E aí, no caso, o Unicred Visa Infinity na cor preta e o Unicred Visa Infinity na cor champanhe, tá? Que você está vendo que o Danilo está mostrando para vocês as duas cores aí, tá certo? Bem, antes de eu falar do cartão, deixa eu falar desses rumores aí. Como vocês sabem, existem vários influenciadores digitais, existem várias mídias, né, que falam de cartões também, como eu aqui. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, somos o primeiro a trazer esse assunto na internet. E depois a gente, logicamente, eles foram fazendo essas cópias que vocês estão vendo aí, logicamente, na internet, tanto de sites quanto de vídeos, né? E ocorre o quê? Que quando você é bem atendido com a cooperativa, o banco presta para você, o cartão presta para você. Quando a instituição coloca uma vírgula na sua conta ali, para um desses influenciadores não presta mais. E no caso, quando você não paga a tarifa de uma conta corrente, é maravilhoso o banco. Quando você não paga anuidade, é fantástico para você. Mas quando você começa a ter prejuízo, no caso, entre aspas, com a instituição financeira, que é no caso pagar tarifa, pagar anuidade, para alguns influenciadores digitais não prestam mais. Mas por que isso? Porque esse influenciador digital ou esses influenciadores digitais trabalham com não um só cartão de crédito, porque eles fazem venda de milhas, eles compram milhas com cartão de crédito parcelado em 12 vezes sem juros, eles fazem curso, os cursos bancam essas compras de milhas, eles viajam executivo, primeira classe o tempo todo. Então, esses cursos vão bancando tudo isso daí, fazendo com que ele use com mais força o cartão e ganhando muitas milhas. E aí, nesses cursos, eles vão mostrar para vocês que eles compram milha aqui, compram milha aqui, que eles têm programa de fidelidade da Latam, da Azul, da Connect Miles, da Liberia, da TAP e por aí vai. Então, vocês, quando influenciados a tudo isso, faz com que o programa da instituição financeira, para eles, em alguns casos, não prestam. E aí, no caso, o Unicred Visa em 20, quando acaba cobrando anuidade de tarifa bancária desses influenciadores digitais, aí acaba fazendo vídeo falando que não presta mais, que o cartão já foi bom, que não sei o quê, igual o pão de açúcar lá atrás, que eu sempre falei que ele não era um cartão maravilhoso, e até comparar o pão de açúcar com o cartão Centurion, põe comparado. Foi comparado, só para vocês entenderem aonde que chega a situação. Mas, então, só para ilustrar para vocês que o que eu vou falar aqui agora é referente ao cartão de crédito em si, independente se cobra anuidade ou tarifa bancária. Tá certo? Beleza? Vamos lá, então. Unicred Visa Infinity. Ele é um cartão muito forte para a instituição financeira. Na ocasião, ele foi lançado como o melhor cartão Visa Infinity na ocasião por uma cooperativa, porque até então não existia nenhuma cooperativa que tenha lançado o cartão Visa Infinity. E o Unicred foi a primeira cooperativa a trazer a bandeira Visa Infinity para o segmento de cooperativas, tá? E quando foi lançado, ele foi lançado, assim, com muita força, porque ele foi lançado com aquele projeto de ter um cartão de crédito bom, e todo mundo começou a querer ter o Unicred, porque ele era o único cartão de uma cooperativa que é ilimitado às salas do Dragon Pass, do Lounge Key, em um só cartão, e tem aí até uma pontuação considerável. Então, vamos entender aí o cartão Unicred Visa Infinity. O cartão, ele tem a pontuação de 2,2 pontos por dólar gasto, e ele pode chegar a 2,5 por dólar gasto para gastos iguais ou superiores a 15 mil reais. Então, gastos até 14.999,99, vai pontuar 2,2. Gastos iguais ou superiores a 15 mil reais, vai pontuar 2,5, tanto para nacional, quanto para compras internacionais. A validade dos pontos do Unicred Visa Infinity é 36 meses. Eu acho até bastante, porque 36 meses são 3 anos, né? Então, juntar 3 anos sem participar de nenhuma promoção é muita coisa. Eu não consigo ficar 2 meses sem participar de promoção, então, 3 anos é muita coisa, tá? O cartão, ele tem aí com acessos ilimitados ao Lounge Key para o titular, para os adicionais e um convidados ilimitados por visita. Ilimitado também é o Dragon Pass, o titular, os adicionais e um convidado ilimitado por visita. Então, acaba trazendo acessos ilimitados às salas do Lounge Key e do Dragon Pass, que são ótimos, né? Porque você vai em um lugar que não aceita o Dragon Pass, aceita o Lounge Key. Não aceita o Lounge Key, aceita o Dragon Pass. Me dá um exemplo, Leandro, para você ver. Vamos lá. Imagina você lá no aeroporto de Guarulhos, querer comer antes de embarcar lá no Terminal 2. No Terminal 2, só aceita na General Prime e na Saideira Restaurante. A Saideira Restaurante e o General Prime são dois restaurantes que você pode comer antes de embarcar. Ali só aceita o Dragon Pass, então o Lounge Key não passaria. Então, o cartão te daria o Dragon Pass. Outro exemplo. Lá no terminal de Congonhas, no aeroporto de Congonhas, tem 3 salas VIPs. Uma do Bradesco, que não aceita o cartão, uma da Advantage, que tem o Lounge Key e o Priority Pass. E tem antes de embarcar o BRB Cowork, que aceita o Dragon Pass. Então, o cartão te daria as duas opções. A do BRB é uma sala muito fraquinha. Então, você tem o Dragon Pass para usar desse cartão, caso queira. E depois que você passa com a traca, tem a sala Advantage. E por ele ser limitado, tem duas opções. Você pode ficar na primeira opção da sala VIP Advantage, ou na sala VIP Plus+, que é uma sala mais reservada. Então, o cartão te daria essas opções para você do Unicred. Então, ele acaba sendo um cartão interessante para você ter aí, junto à sua carteira, para uso no dia a dia. Tá certo? O cartão transfere os pontos para o programa Único. Único é o programa do Unicred, onde transfere também para Livelo. Mas, além disso, você pode trocar os pontos por previdência, fazer aportes na previdência do Unicred. Você pode usar os pontos para Livelo. Da Livelo, você pode transferir para Connect Miles, Latans, o Smiles, a UACOR, IHG Rewards, e outros mais parceiros de transferência da Livelo. Então, acaba sendo interessante o cartão também. O cartão, além disso, traz os benefícios do Visa Infinity, que são os maiores benefícios da bandeira, que é tratado de churrim, seguro, proteção, perda e roubo de bagagens, atraso de bagagem, tratado de churrim, Visa Digital Doctor, proteção de viagens, seguro de viagens internacionais. Então, o cartão, ele traz um lastro de benefícios muito top. E aí, acaba sendo bem interessante o cartão do Unicred, principalmente pela pontuação, que pode chegar a 2.5, e pelos benefícios de sala VIP, que você não vai ficar desguarnecido viajando com este cartão. Tá certo? Bem, a anuidade do cartão. A anuidade desse cartão, ela pode variar de cooperativa para cooperativa. Então, é bem interessante você se basear na sua cooperativa, perguntar para o gerente qual é a anuidade do cartão. Ela pode começar, por exemplo, por R$950,00, até R$1.000, e pouquinho. Então, vamos falar R$1.500,00, o máximo que chegaria um cartão desse, e R$950,00, o mínimo para esse cartão. Tá? Mas isso depende de cooperativa para cooperativa. Pode isentar a anuidade do cartão? Também depende cooperativa para cooperativa. Tem cooperativas que você isenta por gastos, tem cooperativa que não isenta. Então, é interessante você saber como que a sua cooperativa trabalha referente à isenção de anuidade desse cartão. Tá certo? Bem, os adicionais têm anuidade? Tem 50% de desconto para os adicionais, mas eu também prefiro que você fale com a sua cooperativa para verificar as opções que tem aí para a emissão do cartão adicional com desconto ou sem desconto. Tá certo? Para você usar fora do Brasil, o espetáculo, o dólar praticado é o PTAX, o mais baixo da compra e da operação em câmbio de um cartão de crédito usado pelo Banco Central. Então, o Unicred Visa Infinity utiliza o dólar PTAX e o IOF de 4,38 para 2024. Você sabe que eles estão reduzindo o IOF a cada ano. Então, nós estamos em 2024 e ele está 4,38. Em 2025, ele passa para 3,38. Em 2026, ele passa para 2,38. Em 2027, ele passa para 1,38. E em 2028, ele passa para 0,00 IOF. Ou seja, o cartão vai ter zero spread, zero IOF. Olha que espetáculo o cartão do Unicred com a cotação do dólar PTAX. Isso se continuar da mesma forma que está hoje. Tá certo? Bem, o cartão, por você poder escolher as duas cores, tem gente que gosta da cor mais branca. Então, no caso, o champanhe seria para você uma cor legal. Se você gosta da cor mais sombria, no caso, o preto, ele seria essa opção para você. Eu prefiro a cor preta do cartão. Acho ele bonito e tem esse designer aqui. Acho bonitão. O Unicred, ele tem o cartão Black, tem o Infinity, o Black somente no Lounge Kit, titular adicionais e um convidado ilimitado no Lounge Kit. Não há necessidade de ter o Mastercard Black porque o Visa Infinity, ele supre todos os benefícios. Tá certo? Bem, Leandro, há rumores também que o Unicred vai lançar um novo cartão Visa Infinity de metal para atender e combater aí os seus concorrentes, que no caso, o Sicred lançou um cartão de metal que é superior ao Unicred. Mas, enquanto não lança esse novo cartão, vamos continuar com esse por enquanto. Ele é ruim? Não, não é ruim. Ele é um pouco desvantajoso quando você compara uma família, por exemplo. Imagine um pai, uma mãe e três filhos. os filhos têm aí oito anos de idade, por exemplo. Um tem sete, o oito tem nove. Esse cartão, ele permite levar você mais uma pessoa. Então, você imagina, a sua esposa tem um adicional, ela paga na idade, vamos dizer assim, metade, e o titular tem um cartão e paga na idade. E o titular pode levar uma pessoa, o adicional pode levar uma pessoa, então tem mais um filho. E a sala VIP cobra a partir, por exemplo, de dois anos de idade. Como que faz para o terceiro filho entrar? Então, ele tem essas desvantagens nesse sentido. Agora, vamos inverter a situação. Imagine uma família com dois filhos, a esposa, o esposo e duas crianças. A esposa tem um cartão, ela pode levar um filho e o esposo leva o outro filho, ou seja, para vocês são ilimitados. Vamos supor que é um casal só a esposa e o esposo. Não precisa de um adicional para a esposa, porque vai pagar na idade, só o esposo tem, os dois sempre viajam juntos, então ele pode levar um, sempre os dois estão viajando e usando o cartão, no Dragon Pass ou no Lounge Key. Então, dependendo do perfil da pessoa, o cartão é bom, ele serve e atende perfeitamente todo o público. Agora, existem outros cartões, logicamente, que pontuam mais, que tem mais benefícios de sala VIP, que tem a pontuação que pode chegar até 7 pontos por dólar, tem cartão que pontua 0.1.1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, né? Então, tem vários cartões aí no mercado com várias pontuações, que pode chegar até 7 pontos por dólar. Então, ele não é um dos melhores cartões, mas não é um pior cartão. Então, resumindo para vocês, ele é um excelente cartão para você usar no dia a dia e também usar em sala VIP. Então, quem tem o cartão, sinta-se privilegiado de ter um cartão bom que está entre aí os 50 maiores cartões do Brasil. Tá? Então, você está diante de um cartão maravilhoso, top, que tem grandes benefícios. Principalmente para uso fora do Brasil, que o Petax é utilizado pelo dólar usado do Petax fora do Brasil, que é bom demais. Tá certo? Uma análise completa para você do Unicred Visa Infinity. Geralmente, a renda para solicitar esse cartão, eles vão te pedir entre 20 mil reais a 30 mil reais, mas também depende de cooperativa a cooperativa. Tá? Eu tenho membros no canal que conseguiu com 10 mil de renda. Tá? Então, vai depender muito de cooperativa a cooperativa. Tá? Mas vamos falar de 20 mil, que é uma média de uma renda legal aí para ter o cartão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para Santos Rodrigues, um grande abraço. Alex de Oliveira, um grande abraço. Edinho Vieira, um grande abraço. E Maicon Guilherme, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri